Oi minhas florizinhas, tudo bem? Peço a você deixar o like, porque muita gente começa a assistir o vídeo, esquece do like, o like é muito importante para o canal, tá gente? Se inscreve aqui, se você é nova, seja muito bem-vinda a todos vocês, tá? Quero que vocês deixam todos os tipos de perguntas possíveis, se vocês têm dúvida, que eu vou mandar beijo para cada nome que deixar pergunta, e vou deixar a pergunta na tela se vocês quiserem, tá bom? E, gente, qualquer tipo de pergunta que vocês tenham curiosidade, mas sejam criativas, tá bom? Não pergunta repetida, eu vou escolher a que não foi repetida, que eu já, que eu nunca respondi, tá bom? Deixa aqui nos comentários, qualquer tipo de pergunta, tá? Não sei se eu falei, mas hoje é domingo, quero muito que vocês, gente, de coração, depois que vocês terminarem assistindo meu vlog, passarem o canal da casada há 15 anos, realidade. Tô muito feliz, gente, assim, porque eu já comecei a divulgar o canal dela e ela já tá mais de 100 inscritos, sabe? Isso é muito gratificante pra mim, tô muito feliz mesmo com vocês, que vocês vão lá, conhecem o canal dela. O canal dela é Vida na Roça, gente, é muito, muito legal, muito gostoso esse xixi. Eu amo xixi esse tipo de canal, porque eu lembro muito que quando eu ia na casa da avó no sítio, já gravei vlog lá no sítio dessa minha avó que eu tô falando, vocês já conhecem. É muito gostoso, gente, respirar um ar puro, assim, xixi esse tipo de vídeo, dá essa impressão que você tá lá, sabe, no sítio com a pessoa. Convido vocês a conhecer o canal dela, lá ela grava a rotina na Roça, a rotina na casa dela, com o bebezinho dela, tem um menininho, coisa mais fofa, é um bebezinho, tá, gente? Vamos lá conhecer o canal dela, o link tá aqui pra vocês depois do meu vídeo. E, como sempre, né, é de lei já, último vídeo dela, hashtag VimPelaRafa, se você não é inscrita ainda, é, se você fizer esse favorzinho, hashtag VimPelaRafa. E o canal é receita da Flávia, né, gente? O canal maravilhoso, cheio de receitinhos deliciosos, é, lá tem pavê, lá tem bolo, bolo, gente, com mais eu fiquei mais, como eu sempre falo pra vocês, mais assim, é, o bolo feito com suquinho de tang, eu nunca fiz, sabe? Mas uma hora eu vou fazer, porque eu vejo aquela receita, me dá água na boca, sabe? Eu vou fazer e vou gravar pra vocês, pra ver como que ficou. E vai ser a, como falam, o repost, né, da receita da Flávia, do canal receita da Flávia. Vamos lá no canal dela, um canal maravilhoso só de receita, tá, gente? Não tem vlog, é só receita mesmo. Quem gosta de receita, vão lá, ajudar ela a chegar nos 200 inscritos, tá quase, gente? Falta, quem, eu acho que menos de 50 inscritos pra ela chegar nos 200 inscritos. Não, menos de 50, eu falei, sério, nem sei, mas falta menos de 50 pra chegar nos 200, tá? Agora, eu vou pôr vlog no canal pra ir hoje, domingo. Se você não assistiu o vlog de domingo, tá muito, vocês não sabem o que tá perdendo, gente. Porque eu gravei no sábado, uma rotina super diferente, um dia diferente. Vou deixar aqui nos cards pra vocês, depois do meu vídeo também. Se quiser assistir, vão lá, tá bom? Tô aqui com o meu tecladinho aqui, ó, virtual. Gente, tem umas letrinhas ainda que pegam aqui, de tanto eu mexer aqui. Mas eu quero comprar um teclado, sabe, aquele que emenda aqui? Porque é ruim, assim, eu não gosto muito disso aqui. Eu tô acostumada, sabe, a digitar. Mas eu vou pôr vlog de domingo agora, tá bom? Hoje vamos para a igreja, né, da congregação. Então, eu vou arrumar minha roupa da Maria. Eu tô, assim, bem atrasada, gente. Eu tenho que andar logo, eu fico aqui enrolando. Então, eu queria ir com a roupa mais, tipo assim, bonitinha, sabe? Mas vamos ver, achar a roupa bonitinha, né? Gente, não esquece de deixar a perguntinha nesse vídeo, tá? Te verão, vai amanhã na segunda. Daí eu quero gravar o vídeo, o Rafa responde. Perguntas que nunca foram feitas, dá pra vocês fazerem, tá? Eu acho, né, porque... Acho que a maioria que as pessoas que vai fazer aí, eu acho que é a pergunta que eu já respondi. Mas pode ser que tenha bastante criatividade e faça diferente, tá? Mas eu vou tentar achar alguma roupa nessa meia baguncinha que minha. E já que eu volto, a cozinha tá toda limpinha já, ó. Cozinha limpa. Tudo limpo, ó. Banheiro limpo, ó. Mostrei lá no Instagram. Se você não me segue, me segue lá. Gente, é a coisa mais fácil do mundo fazer no Instagram, tá? Muitos de vocês já fizeram Instagram, já me seguiram lá. É sem fotinha, né, como eu falo pra vocês. Não é obrigatório, gente, por foto. E se a pessoa tem gente que tem semaninha de não querer colocar o nome real, essas coisas, também nem precisa por nome real, né, obrigatório também não, tá bom? Só me seguir lá, o link tá aqui, clica no link. Seguir, Rafinha, que vocês vão ver todas as coisinhas que eu posto lá, que eu não gravo aqui, tem coisa que eu não gravo aqui, tá? Eu só gravo lá, tá bom? Gente, agora nós caí na proveteria. E tá um calor, será que o verão chegou? Porque a primavera chegou, a primavera não. É? A primavera. Eu não sei, né, mas... Sei lá, às vezes pode chover aí, fazer frio. Porque quando você acha que vai esquentar, gente, vai quentir de novo. Olha, tá indo. Aí minha cunhada tá vindo atrás. E... Tudo junto. E tá calor. Calor, calor. O porcinho, tudo pouquinho assim. Eu esqueci de pegar água, gente. Não acredito. Olha, povo, que dia maravilhoso. Olha só. Olha só, um posto de gasolina. Tem um posto de gasolina aqui. E tem um posto de coisa de saúde. Olha. Ali na frente é a escola, lá pra frente. E construção, né, construção. Gente, já chegamos. A minha cunhada tá ali atrás, ó. Nem vou filmar ela. Não sei, acho que ela vai querer aparecer. Pera aí, Maria. Maria já vai correndo. Ó, fica aqui, ó. Pera, mamãe. Ali na frente. Vamos indo. Gente, olha que lindas essas flores. Que beijo. Ó. Ó o papai urso. Olha, nós vamos lá. Chegar filmando. Para de filmar, menina, que não pode filmar. Que vergonha. Que vergonha. Que vergonha. Que vergonha. Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Tchau E aí